do canal Nickfans Brasil, pessoal. Hoje, talvez, vai ter muito vídeo nesse canal, já se preparem. Rumores, pessoal, rumores. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos abordar aqui que existe, pessoal, rumores pela internet sobre Paul George. Paul George, inclusive, com relação ao New York Knicks, pessoal. Diga-se, né, segundo o Yahoo Sports, que houve, certamente, conversas sobre o interesse do New York Knicks em adquirir Paul George, caso Clippers, realmente o disponibilizem, pessoal. Tô tentando acompanhar 2%, toda essa galera aí, pra gente saber se, de repente, pode rolar esse tipo de negócio ou não. No grupo do WhatsApp aqui do canal, a maioria acha que não, né? Quero saber de vocês o que vocês acham. Se vier, vocês vão gostar? Como que vocês vão avaliar? Quero a opinião de vocês, tanto pra viabilizar e, se viabilizar, o que vocês pensam sobre isso. É bem-vindo? É um cara que realmente vai somar, vai agregar nesse time? Lógico, dependendo das consequências dessa negociação, né? Já adianto que os agentes, né, do Evan Furnier estão tentando fazer a saída dele do Knicks. Não tô dizendo que vai ser pro Clippers, mas só embalando que hoje, pelo jeito, vai ser movimentado. Vai ter vídeo, em breve, no canal sobre outros rumores, pessoal. Beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário e fala o que você achou, pessoal. Beleza? Não se esqueça, deixa o like, se inscreva, pessoal. Um abraço, Knicks fans.